E aí camboi do YouTube, deixa eu mostrar uma coisa a vocês, como é que eu tô filmando aqui agora Como é que eu vou filmar, aguenta aí, aguenta aí, suporte no peito Mais um por dentro da garagem Trocar a bomba de combustível dessa criança Tá aqui dentro, eu acho que é ela, tá? Comprei, então tá o kit aqui, vamos lá, acompanha comigo Tá aqui dentro do peito Pronto Vamos lá É, deixa eu ver o que são as ferramentas que eu preciso Fio pump, tá aqui Essa daqui, nossa, bicho, tem muita Essa daqui Meu irmão, os caras fizeram com... Que sacanagem Tá meio complicado, deixa eu... É, deixa eu pegar um alicate aqui Eu tenho que, assim, vai ficar algumas imagens ruins pra vocês, mas eu tenho que facilitar a minha vida na hora de... Trabalhar também, né, velho Então, espero que vocês entendam Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Gasolina velha Nossa Vou ter que trocar a gasolina muito, velho Caramba, bicho Fazer o seguinte, deixa eu tirar o tanque Aí Que aí eu volto com... O replacement dele Beleza Tem que limpar essa cagada que eu fiz aqui E aí a gente volta com... Ele fora e eu fazendo a troca Daqui a pouco a gente volta Ok, voltemos Galera Vamos tirar... Eu nem testei ela Tá Nem testei Certo, mas eu... Nem testei, cara Eu já vou trocar porque já tá aqui a outra Né A outra já está aqui Eu já comprei, então A dente tá Esse deve estar tão sujo, velho Nossa Oi, amor Tá Tá É porque eu tô mexendo com gasolina, né? Meu Deus Que é isso? É Nossa, bicho Eu vou dizer uma coisa a você A bomba está podre Podre Podre, podre, podre O tanque deve estar Corzão em sua porta Não É, velho Com certeza essa bomba está podre Ó o filtro Que é isso, velho Que que é isso, meu irmão Que o cara colocou aqui, doido Uma limalha de Que é isso Bom Essa aqui tá diferente Da que eu vi Dessa daqui, ó Né Vamos ver se é a mesma Se dá pra ser a mesma Acho que dá Ok Acho que dá pra ser a mesma Cara, eu não vou nem trocar os fios, velho É Eu não vou nem Mexer nisso aqui, ó Só vou limpar Aqui tá muito sujo Eu não sei Que de acho Que o cara colocou Essas coisas aqui, ó Pra que isso aqui Como se fosse um filtro Esse produto que eu tô usando aqui Chama Degrease É Desengraxante O cheiro de combustível Tá muito forte Eu vou Deixa eu ligar o ventilador aqui Pra expulsar lá pra fora Cara Você acredita que na borracha Ela tá Crespa De ferrugem, bicho E é porque a gente tá nos Estados Unidos, hein O combustível não é tão fudido, não Mas olha pra aqui, ó Dá pra você ver isso aqui Brincadeira, velho Eu não sei como tá vazando gasolina Porque Vai suportar uma borracha aqui, né Mas É isso aqui É Eu acho que é igual Perder muito tempo Porque, ó Ela veio esse kitzinho aqui Pra trocar Tá vendo aqui, ó Agora você entra em um saia Nossa Aqui, ó Né Deixa eu pegar a chave de fenda Deixa eu pegar a chave de fenda Pra no Boa 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 Então, vamos lá. Caraca! Acho que nunca foi trocada essa bomba. Nunca. Caraca, bicho. Tem uns plugzinhos desse aí que eu vou dizer pra você. Pra tirar, é dose. Olha aqui o ventilador, já melhorou muito o cheiro. Se atrapa, né? É bom, amigo. Por que tá tão duro? Nossa, por que esse negócio tá tão duro, velho? Poxa! Caramba, velho. Vou ter que trocada. Tem que trocada. O plug eu vou ter que trocada. O plug eu vou ter que trocada. Ah, é. O plug eu vou ter que trocada. Ok. Incrível né bicho Porque como é que o cara Tira isso aqui E se tá preso ali embaixo Brincadeira Sério Eu preciso dessa borracha aqui Olha como ele é preso Ah mesmo quem tá me ligando Nego Fala nego Tranquilo Tô na garagem aqui Fazendo por dentro da garagem E trocando a bomba É Vem te embora Tá bom Vem te embora Vai que eu tô gravando Vai que eu tô gravando Vai que eu tô gravando Nego Nego Isso aqui não tem nem como eu Limpar velho Eu não vou nem perder tempo Sabe por que? Olha Eu não vou nem perder muito tempo com isso aqui não Porque É uma moto que eu vou Que é pra brincar De qualquer jeito Essa moto é meio que descartável Entendeu Porque já é 2002 Vocês podem estar dizendo assim O cara tá falando isso Numa CB CBR F Filé e tal Mas não é não Cara É porque Aqui é barato Então você se dá o luxo De Perder tempo Restaurando Uma coisa que você vai ver Que não Você tá botando pra bagaçar Pra fazer a bagaceira Entendeu Então Meio que não compensa Ela não Não fit legal não Entendeu Eu vou deixar aqui Aqui Encaixou Tá vendo Encaixada Eu vou vir com essa Isso aqui Na verdade Isso aqui não precisa Eu vou botar só Pro Desencargo de consciência Porque até mesmo Isso aqui Não é dessa bomba Ela não encaixa Entendeu Então pra não Não prejudicar Eu vou deixar ela Sem isso aqui Porque ó Tem nada a ver O modelo é totalmente Diferente Agora vamos encaixar ela dentro Aqui da Uma parada Um pouquinho maior Tudo que eu vou deixar ela dentro E aí later E aí Tá vendo E eu acho que eu vou tirar esse negócio. E eu vou botar esses originais e colocar o... Não está entrando. E eu vou tirar. Esse vídeo vai ficar comprido, né? Repetindo, eu não sou mecânico. Repetindo, não. Falando, né? Eu não sou mecânico. Eu sou um cara interessado em fazer as coisas sozinho. Quem não tiver experiência, por favor, vá na internet, pesquise o máximo possível. Porque, às vezes, o que você está fazendo, você pode estar fazendo uma coisa errada. E fim da você prejudicando o produto e achando que o produto está errado. Então, eu não estou protegendo nenhuma empresa de fábrica de produto, nem nada. Mas, é que, pela falta de experiência, você pode estar prejudicando o produto. Pronto, só isso. Eu não entendi. Na verdade, porque o cara colocou isso aqui. Tá? Não entendi. Agora, chegou a hora de trocar o plug. Deixa eu pegar ali, ó. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para ficar perfeito. Galera, daqui a pouco eu volto. Deixa eu plugar esse negócio que vai demorar. Voltemos. E aí? Vou botar... Nossa, quebrou. Tá vendo? Não. É isso que eu digo. É isso que eu digo. São as coisinhas que a gente vai fazendo, vai dando errado, não sei o quê, papapá e... Vamos lá. Agora, para tirar isso aqui é seu pipô. Ressecada. Quero ver como é que eu vou fazer para colocar ali dentro. Não. 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 Que ela entre. Não. Ressecada não, amor. Pelo amor de Deus. Não resseque não, velho. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Eu não tenho essa mangueirinha não, velho. Não resseque não. Entre. Entre. Com o papai não tem problema. Caraca, bicho, me ferrou. Caramba, velho. Me ferrou. Uma simples mangueirinha. Simples mangueirinha ferro cara. E eu preciso dessa bike para correr no final de semana. Que eu não vou correr com o R1 nem. Um sonho. Consegui. Pronto. Vamos lá. Vamos colocar a parada. De volta. Vamos primeiro colocar. Está errado, é. Vamos lá. É isso aí, velho. Por que não tá entrando? Por que não tá entrando, meu filho? Por que não tá entrando? Cresceu, foi. Ela tem uns furinhos Aqui com as borrachas Para segurar as borrachas Agora Vamos lá Só tem um porém Eu vou ter que Para colocar a moto para pegar E ter que comprar gasolina nova Que eu esqueci de comprar Porcaria da gasolina ontem Pronto Deixar a vizinha Que eu estava aqui com ela Fazer cruzando Pronto Vou colocar o tanque de volta Deixa eu fazer um teste rápido aqui Antes de molhar a bomba Molhar a bomba Fazer o teste direto Cruza os dedos aí Gente Nossa Não é a bomba Não é a bomba Deixa eu ver então O que que é Se foi a ligação Que eu fiz errada Esse é o problema Tá vendo Não sou profissional A gente fica montando De qualquer jeito E vai Deixa eu ver o que que é Daqui a pouco eu volto É Voltei A cara do nego Decepcionado É foda Por dentro da garagem Fel Deixa eu mostrar Por que Cadê o barulhinho Ó Cadê o barulhinho A bomba não arma Ela arma Fora Você desliga tudo aí Ela arma fora Que quando conecta Tudo Ela não arma Como eu não entendo Nada de eletrônica Nada de fio Lascou meu irmão Porque Eu não tenho o que fazer O Opie falou pra mim Que tem que tá tudo Conectado aqui na frente Esses dois fios Que estão conectados aqui É parte de farol E seta Essas coisas Então não tem nada a ver Com ignição O painel Ele tem que tá conectado Ele falou pra mim Tem que tá conectado De qualquer jeito E a parte da ignição Tem que tá conectada Estão conectadas Conferi tudo de novo Aqui Eu e o Nego ali A gente conferiu Nego brigando comigo Porque tem que arrancar o tanque Fazer tudo de novo E eu fiz Porra Só que eu conferi tudo Eu conferi Eu peguei a bateria Tirei a bateria fora Botei a bomba Pra funcionar A bomba Anterior Ela Ó O que é que eu fiz aqui Ó Ela não funciona Liga Segura aqui pra mim Vou mostrar pra vocês Ela não funciona Esse teste que eu vou fazer aqui Ó Você ligou Isso aqui é a bateria Tá Aqui é a bateria Tanto faz Um ou outro aqui Ó Tanto faz Ó Ela não vibra Ela não dá nada Aqui tá morta Aqui tá morta Eu vou inverter Aqui ó Aqui tá morto Tá morto Não dá nada A outra deu A outra Funcionou normal Só que essa Tá uma bosta Bom Eu não sei Pode ser essa peça Pode ser Conexão aí Como eu não entendo De parte eletrônica Pode ser o sensor do pedal Eu não sei Vou levar pro OP E pior Tem corrida Sábado As mortas estão aí Preparadas Eu não vou correr Com a Não vou correr Com a R1 Porque Eu não vou Gastar dinheiro Com o pneu De novo Mais pneu Porque Lá Come esse lado Só aqui ó Entendeu Eu já corri Já comeu um pouquinho Então mais esse lado Aqui do que esse outro Eu tento fazer também Curva forte pro lado de cá Pra poder compensar Entendeu Ele tá igual Mas eu não quero Arriscar não Velho Beleza Então vocês desculpem aí Pelo Por dentro da garagem Fel E a gente volta com outra aí Melhorzinho Beleza Valeu E foi mal